Boa tarde a cada uma, boa tarde a cada um. Já tô vendo as pessoas de coração partido aqui pelo final do curso. Eu também tô... Eu falei com o Messias... Ai, Messias, vou sentir saudade de toda quarta e sexta a gente se encontrar pra falar dessas pessoas maravilhosas que nós trouxemos nesse curso. Mas é isso, né? Bom, vamos começar mais um dia, o último dia desse curso Vozes Negras na Antropologia. E conforme algumas pessoas comentaram no grupo do Vozes Negras, seria uma maravilhosa iniciativa se vocês se mobilizassem de fato pra dar continuidade de várias formas, através de outros cursos, através de grupos de estudos. A ideia é que essas vozes se disseminem ao máximo, né? Não é pra ficar, pra se restringir a esse momento festivo. Vou começar agradecendo, né, todo apoio institucional que a Proex nos deu, o Colegiado de Antropologia e também o Mestrado de Antropologia da UFC, a Unilab. Agradecer imensamente toda a generosidade do Messias, que é um professor muito generoso, muito dadivoso, muito sábio, né? E que nos trouxe essas tardes tão agradáveis, tão ricas, tão cheias de alegria. E hoje a gente vai ter como, pra finalizar, pra celebrar de forma adequada esse encontro, a gente vai ter a presença de Maféj, né? Esse escritor sul-africano, e da Mully, né? Eu não teria tanto a dizer, assim, pra introduzir, quer dizer, teria muitas coisas, né? Mas, assim, esse texto do Maféj, sobre o tribalismo, né? Que ele faz a crítica à noção de tribo, é um termo que nos rende uma revisão muito importante pra antropologia, né? A gente sabe que os estudos que antecedem esse texto que inaugura com essa fala antitribalista, né? Os estudos feitos pela antropologia no continente africano estavam muito voltados a um certo estaticismo dessas sociedades e também muito ancorados em modelos de Estado-nação vigentes nos países europeus, né? Então, era muito a partir de bases sobre o que que seriam os Estados-nações, o que que seriam as conformações, vou usar o termo, tribais, né? Dessas sociedades que foram passadas pra analisar sociedades africanas. Depois disso, depois dessa discussão que revê a ideia da estaticidade, né? Desse presente etnográfico, desse congelamento dessas sociedades africanas, várias coisas importantes acontecem, como os estudos historiográficos, que fazem uma verdadeira revisão revolucionária aos estudos africanos, né? E também os estudos dos conceitos usados pela antropologia, não conceitos endógenos, mas produções que passem a partilhar de condições imaginárias africanas propriamente. Então, eu tava lendo, é curioso que eu tava lendo pra dar uma disciplina aqui na Unilab, esses dias eu tava lendo no Amceli, que tem um livro organizado no Mobocolo, e ele faz justamente uma discussão sobre o conceito de etnia, né? A viabilidade de utilizar esse conceito ou não. E aí é curioso que ele não mencione a importância desse texto que Mafferje inaugura essa discussão, né? E ele não menciona, não fala muito sobre essas coisas, ele é aquele autor europeu que faz brilhantemente, o texto é maravilhoso, ele traz críticas eloquentes e importantes, mas não fazem uma menção ao trabalho do Mafferje. A gente sabe, o Messias vai falar com mais detalhe, que o Mafferje, ele teve uma trajetória bem dura, assim, né, na trajetória intelectual e acadêmica dele. Então, é isso, vamos ficar com o Mafferje Mullins. Boa tarde pra vocês, bom proveito. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todes. Chegamos hoje no último encontro do nosso curso. Gostaria já de agradecer a todos, a todas e a todos vocês que nos acompanharam, agradecer pela companhia, agradecer pelo tempo de vocês que estiveram aqui conosco. pelas interações também, que, sem dúvida, poderiam ter sido mais efetivas, mas também, dadas as restrições, né, do nosso meio de encontro, que é virtual, sem dúvida, limita um pouco o diálogo e as trocas que nós podemos ter num ambiente como esse. Mas que este seja, como o Denícia havia dito, apenas um convite para que vocês, à sua maneira e nos seus respectivos contextos, possam também dar início a atividades desse tipo, a iniciativas que partem dessa inspiração, para produzir, inclusive, mais, né, do que só uma disciplina de extensão, para se aprofundarem nessas pesquisas, nessas discussões, para levarem adiante os conteúdos que nós tangenciamos aqui, já que foi uma disciplina de extensão e que também tem essa limitação do formato e da profundidade, né, que serve muito mais como, e talvez tenha, né, esse propósito, muito mais de difusão do que exatamente de formação. Mas a difusão é uma etapa importante do conhecimento, né, divulgação acadêmica e científica, porque sem ela, o conhecimento se fecha muito dentro dos ambientes acadêmicos e se torna inacessível, inclusive para aqueles do nosso meio, que têm contato indireto, ou mesmo não têm contato, não ainda, não mantêm contato como estudantes ou como parte de uma comunidade acadêmica com instituições de ensino superior. Então, talvez, o fato desses vídeos estarem, né, à disposição de uma plataforma como esta, talvez um dia, quem sabe, uma pessoa em busca desse tipo de conteúdo venha entrar em contato com este nosso curso e, assim, também dê início à sua própria agenda de pesquisas e trabalhos, como nós, né, cada um de nós aqui já tem desenvolvido ao seu modo de acordo com seus temas de interesse. Então, agradeço. As aulas, melhor dizendo, ficarão, como vocês sabem, aqui online, à disposição. Vocês terão acesso permanente às aulas e ao site, aos textos, estarão lá disponíveis. E o que eu diria, já, para fazer essa parte de avisos, é que, sem dúvida, a gente pode ampliar essa iniciativa, mesmo aqui neste canal, aproveitando que ele já existe, que já tem um formato, digamos, familiar, não só para nós, Denise e eu, mas também para vocês. Mas também gostaria de dizer, a respeito disso, que há algumas outras iniciativas Brasil afora, que talvez venham combinar com uma transmissão e ou com a subida de conteúdos aqui. Então, por exemplo, estamos conversando com a Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói, no Rio de Janeiro, com o Rolf, que lá é professor. Talvez exista um edital, existe, melhor dizendo, um edital de extensão, mas talvez exista um projeto de extensão desse tipo. Talvez também na Federal da Paraíba e talvez também na Federal de Goiás. Então, vamos Brasil afora. Se fosse uma viagem, né, itinerante, imagina só, uma expedição Brasil afora, seria maravilhoso, né? Vamos parando, comendo, aproveitando. As paisagens, conhecendo gente, quem sabe, pós-pandemia. Mas, estou brincando aqui e, de certo modo, não é só uma brincadeira, é também um convite para que vocês também façam ao seu próprio modo, de acordo com os seus interesses, iniciativas desse tipo. E eu estou insistindo nesse aspecto um pouco já no começo da aula, porque tem a ver com as discussões dos autores da aula de hoje, o Artim, a Feje e a Lake Mullins, que não tiveram, assim como podemos dizer, nenhum dos antropólogos e antropólogas que nós estudamos até este último encontro teve uma trajetória estritamente acadêmica. E também este, né, é o caso dos dois autores da aula de hoje. Que eles sirvam de inspiração, né, para que nós possamos ter esse tipo de atuação também nas nossas vidas na academia e para além dela. Começando, então, com os avisos, um outro aviso que eu gostaria de dar a vocês é em relação ao certificado, lembrando que todos, todas e todes que estiveram presentes em 75% das aulas, que corresponde a nove aulas das doze, dos doze encontros, se não me engano, foram doze, agora já não estou certo, mas enfim, 75%, não lembro em quantas aulas foram no total já, mas 75% equivale à certificação, à presença mínima para a certificação. Os certificados deverão ser emitidos num prazo de 30 a 45 dias, também em virtude do número de pessoas que frequentaram as aulas, mesmo que não estivessem aqui na participação ao vivo, em tempo real, mas que assistiram no mesmo dia de exibição e conseguiram assinar a lista de presença até o final da noite. Então, aguardem entre 30 e 45 dias, vocês receberão seus certificados, Denise e eu ainda temos que enviar um relatório para encerrar a disciplina junto à Unilab, então não fiquem afoitos e afoitas e afoites, em breve vocês receberão o certificado, ok? Não é necessário entrar em contato com a Unilab, porque eles terão seus e-mails e vocês assim receberão seus certificados. Os nossos avisos de praxe, aqui está o nosso site, lá estão os textos não só da aula de hoje, os textos indicados, mas também os textos complementares, e lá vocês encontram também o acesso, o link de acesso para esses textos, para a biblioteca do nosso curso e outras informações pertinentes. Estou compartilhando aqui com vocês na tela o link da lista de presença de hoje, mas ele também está aqui embaixo na descrição do vídeo, atentem-se para a descrição do vídeo, é só dar um clique aqui embaixo e vocês terão acesso à lista de presença. Ok? Nós continuamos sem mural, mas também não vejo problemas, porque ele impediu a criação de mais murais de maneira gratuita, e como o servidor serviço em dólares não faz muito sentido neste momento, mas gostaria de dizer que nas últimas aulas nós temos usado o bate-papo aqui e tem funcionado, já que boa parte das dúvidas tem sido enviada mais por aqui do que pelo mural, então fiquem à vontade para enviar questões pelo nosso bate-papo, estaremos atentos e atentas. Ok? aqui está o nosso e-mail. Fiquem à vontade também para entrar em contato conosco através deste e-mail. Bom, feitos esses avisos, só responder mais uma vez, e aí, por favor, os colegas que já estão na sala de bate-papo avisem àqueles e aquelas que chegarão depois que os certificados serão enviados por e-mail, mas não por mim e não pela Denise, sim pela Unilab, que receberá os e-mails de vocês e assim poderá enviar a cada um e a cada uma os certificados. Ok? Então vamos começar. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Só um minutinho, por favor. aí está. Esse é o antropólogo com o qual nós começaremos a aula de hoje, o Archie Mafeje. Vocês já podem ver que o seu nome não é exatamente Archie, mas Archibald, Boyce, Monabise Mafeje. Ele nasceu em 1936 e faleceu em 2007. Mafeje deve ser sem dúvida e sem exageros um dos autores mais produtivos e mais complexos do século XX. Eu não estou falando apenas do ponto de vista de uma pessoa negra, estou falando de um autor de forma geral. E aqueles e aquelas que tiverem interesse em se aprofundar na sua obra, já que este é apenas um convite à leitura da sua obra e para que vocês conheçam um pouco da sua vida, na pasta do curso destinada à aula de hoje, vocês encontram a dissertação de mestrado, a tese, praticamente todos os livros, a biografia que foi feita por um pesquisador africano chamado Bongani Nioca. A tese do Bongani de 2017 é uma biografia intelectual do Archie Mafeje e o Bongani transformou a sua tese em dois livros. então sai do livro uma biografia em formato desculpem, sai da tese uma biografia em formato de livro do Bongani chamado Vozes da Liberação Voices of Liberation se não me engano e também fez uma biografia mais intelectual que é um livro que também está lá à disposição para que vocês o baixem no qual ele discute menos a vida e mais a obra então são dois livros que se complementam quem estiver curioso curiosa estiver interessado em saber mais procurem no Drive ok? Lembrando que aqueles que estão chegando agora que ainda não conhecem o curso que estão vendo esta aula e não viram as demais que neste link na descrição do vídeo vocês encontram os conteúdos e textos de todas as aulas que precederam a esta e também encontram os links o acesso ao canal do Youtube onde vocês já estão para que vocês possam assistir as aulas anteriores talvez antes de falar da biografia dele só relembrar imaginando que entre nós é possível que haja pessoas que estão chegando agora que falar da vida e da obra de autores negros e negras do nosso ponto de vista nesse curso não é falar apenas das suas experiências subjetivas das suas digamos assim suas narrativas ou dos seus depoimentos mas é sobretudo pensar de que maneira essas duas dimensões das vidas dessas pessoas negras se comunicam como uma interfere na outra e nós partimos vocês devem estar lembrados lembrados e lembrades nós partimos lá da primeira aula para quem quiser recapitular de início desse curso nós partimos de uma provocação da Grada Quilomba que é uma intelectual negra de origem portuguesa radicado na Alemanha há muitos anos cujo livro Memórias da Plantação tem um texto curto mas muito poderoso muito potente e provocador e também que nos convida a reflexão justamente a respeito do tema de quem pode falar da pergunta acerca da pergunta de quem pode falar e foi assim que nós chegamos até aqui justamente tomando a provocação da Grada Quilomba para pensar a respeito de cenas de racismo cotidiano que marcaram as vidas dessas pessoas negras e que de um modo ou de outro e de várias maneiras reapareceram ao longo das suas vidas e das suas obras a partir de elaborações que essas pessoas desenvolveram para refletir a respeito de cenas que também as contêm enquanto pessoas não é não apenas cenas de pessoas que são interlocutores ou interlocutoras de pesquisa mas cenas que nos comunicam né algo em estreita relação com quem nós somos enquanto pessoas racializadas então a provocação deste curso e eu gostaria já de fechar com isso e nós veremos como uma FED também transita por essa vereda não é a provocação deste curso o convite a pensar justamente a respeito de quem pode falar se dá nessa imbricação de vida e obra para que pensemos que muitas vezes esses sofrimentos psíquicos que nos são impostos pelo mundo em que vivemos né pela sociedade racializada e racista em que vivemos muitas vezes nos faltam palavras e nos faltam meios para elaborar as nossas experiências pessoais o que nós vimos aqui ao longo deste curso foram vários autores e autoras negros e negras se deparando com episódios de racismo nas suas próprias vidas mas ao mesmo tempo perseguindo e encontrando maneiras de elaborá-los de refletir acerca deles e de nos oferecer e talvez isso seja algo de muita importância algo muito transformador com alto poder curativo não é para além da academia de nos oferecer alternativas para essas situações em que o racismo se impõe a cada um de nós inclusive no ambiente acadêmico ok então vamos pensar essas questões já que estamos aqui no final do curso a respeito da vida do Mafége enquanto nós temos uma introdução à sua vida para pensar esse seu texto que é um texto curto mas um texto bastante importante para a antropologia ainda que não tenha sido lido eu mesmo não li nos anos de graduação nem de pós-graduação mas um texto que traz para dentro da antropologia uma crítica que questiona a antropologia sobre o fato dela ser um braço direito da colonização e do advento da colonização mundo afora mas de ser ela silenciosa e de ter a antropologia silenciada a respeito do racismo embora tenha refletido proficuamente podemos dizer tanto no sentido de uma superação do problema da raça quanto também no fundamento da raça enquanto um problema enquanto um pseudo conceito científico a antropologia refletiu muito mais sobre a raça do que sobre o racismo nós veremos isso no final da aula de hoje mas para começarmos e atravessando aqui um pouco da biografia do Mafége vocês podem ver que ele nasce nisso que nós poderíamos chamar de uma comunidade indígena originária ele não é uma pessoa que nasceu no contexto urbano no continente africano ele nasce nessa comunidade falante de Xossa Xossa vocês devem saber é uma das línguas mais predominantes no continente africano e a língua para quem talvez tenha assistido o filme Pantera Negra é a língua falada pelo personagem e pelo ator que é o pai do Pantera Negra no filme aquele ator que ali está no filme é um homem africano falante de Xossa e foi muito por conta dele que no filme se falou Xossa ele participou do treinamento da equipe de atores e atrizes para que pudessem em alguns trechos do filme falar Xossa Xossa para quem não sabe aquela língua que se fala entre outras coisas com estalos estalos de língua então voltando ele nasce numa região montanhosa numa região de interior na África do Sul e muito marcada para uma vida rural uma vida campesina como nós vimos também foi o cenário em que nasceu e cresceu a Safi Fai antes de ir estudar na cidade próxima a sua comunidade de origem ele nasceu no dia 30 de março de 36 o pai era um camponês bem sucedido foi também professor e diretor de uma escola na comunidade onde Maféj nasceu e depois quem quiser acompanhar o percurso da vida do Maféj basta acessar as biografias que estão lá no Drive escritas pelo Bongani Nioca estão lá disponíveis e vocês verão que tem um trânsito na vida da família que é parecido também com o trânsito da vida da Safi Fai não é? e que permite ao Maféj tanto o acesso a uma outra realidade que é a realidade da vida na cidade tendo ele sido alfabetizado tanto em choça quanto em inglês isso é muito interessante porque no futuro nós veremos daqui a pouco se terá consequências para sua trajetória enquanto pesquisador na antropologia mas essa transição do mundo rural para o mundo urbano fez com que o seu pai que tinha uma figura de preeminência uma figura de destaque na sua própria comunidade passasse a ser um mero motorista um chofer então vejam como essas cenas como é que se pode dizer isso esses acidentes que a vida impõe esses acontecimentos que se impõem a cada um de nós já exigem de nós uma certa elaboração porque é um trânsito que não é linear pela vida a gente está falando aqui de um jovem que cresce num contexto onde o pai era uma pessoa influente basta lembrar da Zora Hurston vocês devem estar lembrados que nascem no contexto onde o pai se torna prefeito de uma cidade negra um quilombo que se urbanizou na Flórida chamado Eatonville e se a Zora era filha do prefeito e quando vai estudar em Chicago na capital dos Estados Unidos se torna manicure por vezes faxineira por vezes garçonete aqui a gente está vendo o pai de um jovem negro que teve outros cinco irmãos uma feja e aqui estamos vendo o pai desse jovem que era professor era diretor de escola era um homem intelectualizado assim como a sua mãe que também foi professora mas ao mudar para a cidade este homem que tinha uma vida como intelectual na sua comunidade uma vida de destaque de preeminência se vê diante da imposição e da necessidade de trabalhar como chofer e vai trabalhar como chofer da elite branca para famílias ricas e brancas nas cidades como a cidade do Cabo em que eles viveram na infância e na adolescência mais na adolescência de uma fed na verdade porque ele conclui o ciclo básico da escola ainda na sua comunidade nós voltaremos a isso mais adiante é importante lembrar do contexto em que uma fed cresceu vocês estão vendo aí que ele cresce nesse contexto das heads of bills que nada mais foram do que as leis anteriores ao próprio apartheid o apartheid ele se estabelece quando as suas bases já tinham sido dadas desde o início do século 20 então por exemplo as leis que privavam o acesso de pessoas negras à posse de terras para além das áreas a eles destinadas e a elas destinadas essas leis datam por exemplo de 1913 ainda que o regime tenha se consolidado décadas depois a gente está falando de um processo histórico cujas bases são anteriores e estão na passagem do século 19 para o século 20 então este é o contexto por exemplo em que essas leis de Herzog e Herzog foi o primeiro ministro da União da África do Sul de 1924 a 1939 James Herzog entre outras coisas participa da implementação da lei de representação dos nativos da lei das terras nativas que tiveram como consequência a anulação do direito de voto universal e a validação da lei de 1913 que proibia os negros de possuírem terras exceto em suas reservas então quando o apartheid se consolida nos anos e nas décadas seguintes na verdade as suas bases estão justamente na infância do Mafége que enquanto criança já havia o apartheid estabelecido nas suas bases que remontam ao início do século 20 vocês podem ver que ele se educa ainda neste contexto do pai como diretor de escola e professor a gente está falando então de um contexto onde o Mafége não se vê digamos assim diante do choque de uma mudança de modo de vida mas se tem um aspecto que tem que ser destacado nesse período da sua vida é o fato de que ainda nisso que a gente chama de ensino médio que ele cursou numa escola metodista uma escola missionária e vejam mais um ponto de contato aqui a gente pode pensar o John Mokeniata a gente pode pensar tantos outros intelectuais negros e indígenas para pensar no nosso caso aqui no Brasil que também fizeram esse trânsito que não foi sem dúvida um trânsito de autonomia ou de escolha pessoal mas um trânsito dadas diante das oportunidades dadas que lhes eram dadas mas é interessante notar que ele teve como professor Nathaniel Ronono que anos depois seria um dos aliados de Mandela na redemocratização e na libertação da África do Sul é claro que tudo isso com aspas porque nós sabemos que a descolonização é um processo em curso não é e que exige não apenas dos sul-africanos mas de todos os povos que sofreram com a imposição da colonização mundo afora praticamente um esforço cotidiano de descolonização não apenas das estruturas econômicas jurídicas e políticas mas dos nossos modos de vida mas vejam o que era a participação desse professor ainda no ensino médio na vida do Mafej o Ronono fez com que ele já muito jovem ainda muito jovem melhor dizendo participasse desse NEUM que é um movimento sobretudo de jovens contrários à influência europeia na África do Sul então vejam como isso é importante porque faz com que esses jovens que estão sendo formados num movimento num período histórico de surgimento de uma resistência organizada e de uma intelectualidade que se organiza que vislumbra uma agenda de libertação esses jovens cresceram e se conheceram por exemplo mesmo nesse ambiente escolar esse tipo de ingrediente biográfico de elemento biográfico guardem essa informação e pensem nisso enquanto Leima Fej aparece muito nos textos dele enquanto uma oscilação esse tipo de experiência biográfica faz com que ele se veja por vezes muito isolado em relação à antropologia que ele praticava com as referências que ele tinha ao seu dispor porque se por um lado como pessoa negra e como um jovem desde cedo muito engajado nessas discussões ele estava associado a uma radicalidade do pensamento a uma radicalidade de agendas por emancipação por liberação por libertação de outro ele transita por instituições de ensino que nunca foram exatamente emancipatórias a gente está falando de uma instituição de ensino metodista e depois quando ele vai estudar na universidade ele é um dos pouquíssimos negros das poucas pessoas negras no meio em que ele se encontrava então vejam como isso aparece vocês poderão ver se pegarem para ler os textos de uma fede como é um processo de amadurecimento ao longo da sua vida de maturação que faz com que a radicalidade de movimento social desde a sua juventude pouco a pouco passe a participar do texto não exatamente apenas como um ativista que ele também foi mas como um crítico das teorias e conceitos hegemônicos à sua época ao seu tempo então não é por acaso que uma fede depois na sua maturidade na sua vida adulta que ele proporá uma revisão do cânone que ele proporá uma revisão do arcabouço teórico metodológico das ciências humanas em especial das ciências sociais e da antropologia mas nós podemos ver esse tipo de inquietação esse tipo de revolta esse tipo de radicalidade na crítica que já era anterior à sua vida acadêmica ele já trazia consigo essa agenda que vinha desde por exemplo desses anos escolares eu havia dito que ele vem de uma família onde ele tinha mais cinco irmãos ele era o mais velho e como eu disse ele mesmo atribui nos depoimentos que deu ao longo da vida ao Onono que foi uma liderança fundamental nos anos seguintes sobretudo a partir de 1935 isso do ponto de vista do Onono já quando o professor nessa escola já era um ativista muito mais consolidado o Onono conhecido um professor jovem professor mas ele se tornará uma liderança do movimento anti-apartheid e da convenção pan-africana que eu havia dito teve como primeiro presidente e primeiro líder político a ocupar a presidência o Mandela esses colleges como está dito aí essas universidades que uma FEG frequenta não foram exatamente ambientes amistosos nós estamos falando de um jovem vocês verão a foto dele daqui a pouco enquanto jovem que era considerado extremamente educado extremamente gentil extremamente solícito mas que foi expulso da sua primeira faculdade justamente porque era engajado em atividades políticas contrárias à agenda do apartheid a legislação do apartheid não foi por indisciplina gratuita que ele foi expulso do primeiro curso universitário que ele frequentou na universidade de Fort Hare mas foi sobretudo devido a sua incidência a sua atuação política é por isso que ele parte para a cidade do Cabo em 1957 ainda dando continuidade aos estudos em ciências naturais e depois de algum insucesso nas ciências naturais e não sabemos exatamente se se deu a biografia não é tão exata nesse sentido o Bongani Nioca que esse autor que eu recomendei a vocês que está lá no Drive com as suas duas biografias ele não conseguiu recuperar exatamente os motivos que fizeram com que uma FEJ fosse mal sucedido na disciplina de ciências naturais mas um dos motivos que aparecem lá descritos era o fato de que ele sofria com o fato de ser o único muitas vezes na sala de aula ou um dos únicos ele estudou em faculdades por exemplo essa da cidade do Cabo para que vocês tenham ideia onde havia na época mais de 5 mil alunos na comunidade estudantil comunidade dissente mas dos 5 mil alunos cerca de 20 apenas eram negros e as pessoas que eram permitidas que eram autorizadas a frequentar esses espaços e a estudar não eram justamente os negros e as pessoas negras homens e mulheres negras que pudessem ser considerados problemáticos já eram pessoas que vinham de instituições escolares que lhes permitiam acessar instituições de ensino criadas para pessoas brancas mas que também permitiam abrir certas exceções para que pessoas negras pudessem estudar mafege passou por isso então ele sai do curso de ciências naturais após ter várias notas baixas mas o que eu estava dizendo em relação à biografia escrita pelo Bongani Nioca é que é perceptível nos depoimentos que nós temos a respeito dessa época ainda que não sejam muitos que ele passou por um processo de adoecimento psíquico e de confronto de conflito de embate consigo mesmo por estar num ambiente como este onde ele é uma pessoa que é praticamente uma ilha de negritude em meio ao mar de pessoas brancas mas é curiosa a sua escolha pela antropologia em 59 ainda dentro da Universidade do Cabo ele decide sair das ciências naturais ele estava se formando sobretudo em biologia não eram cursos tão estritos como nós temos no Brasil lembra mais uma tradição norte-americana onde você pode ir reunindo disciplinas numa mesma área maior ou mais abrangente e ele transita para a antropologia e para a psicologia mas nós também não temos exatamente muitos elementos para saber o porquê uma das possíveis soluções para esse dilema de porquê nós temos aqui uma pessoa que transitou das ciências naturais para ciências sociais é o fato de que ele conheceu enquanto jovem isso aparece na biografia ele esteve contato com antropólogos na condição de objeto de pesquisa ou seja o Mafége ele foi uma criança que não era alheia à existência de antropólogos e de pesquisadores porque essas pessoas visitavam a sua comunidade nós veremos daqui a pouco pode ser por essa razão que ele talvez tenha entendido a necessidade a possibilidade até mais do que a necessidade a possibilidade de encontrar uma ciência uma possibilidade de estudar o meio a partir do qual estudar a sua própria realidade pode ter sido e também pode ter sido que esta alternativa tenha lhe sido mais favorável porque ainda que nós estejamos falando de um país que produziu algo tão horrível quanto o Apartheid ainda que nós estejamos falando deste contexto também é importante dizer que neste contexto havia pessoas brancas que não eram favoráveis ao Apartheid e que se solidarizavam com jovens negros como ele nós veremos isso daqui a pouco com todos os problemas que vocês já podem imaginar da relação de orientação ou de tutoria mentoria de pessoas brancas em relação a pessoas negras como nós já vimos ao longo do curso deixa eu ver se não estou esquecendo de falar nada não é isso então adiante a primeira etnografia que nós veremos daqui a pouco teve como orientadora melhor dizendo uma mulher branca chamada Monica Wilson ao que parece e tendo em vista os depoimentos os textos escritos a partir de cartas inclusive trocadas entre Mafége e Monica Wilson ao que parece era uma relação bastante cordial e inclusive afetuosa mas isso não quer dizer que não houve problemas de relacionamento e mais importante do que isso não significa dizer que não houve um certo não sei nem se posso dizer desencanto talvez a palavra seja mais forte do que essa mas uma certa decepção do Mafége em relação a Monica Wilson por conta de alguns comportamentos que se não eram racistas tal como o Apartheid ou era eram racistas do ponto de vista dessas pequenas cenas cotidianas que vão edificando a nossa experiência com racismo na universidade e no mundo acadêmico já veremos mas o seu primeiro campo se deu então numa comunidade urbana não numa comunidade rural como ele fará depois na cidade do Cabo que era conhecida pelo nome de Langa se vocês entrarem no Google Maps e procurarem Langa vocês encontrarão uma comunidade que não é exatamente tão periférica já que ela está no litoral ela está dentro de um centro urbano mas ela é bastante palperizada e favelizada ainda hoje não era exatamente este o cenário que ele encontrou quando fez pesquisa de campo nos anos 60 porque eram pessoas que estavam criando uma comunidade urbana mas é este o resultado da exploração da força de trabalho dessas pessoas numa chave da pura exploração e da despossessão imaginando aqui e lembrando justamente daquele cenário descrito pela Safify que vocês devem estar lembrados e lembradas mas para continuarmos o seu mestrado se deu também sob a orientação de Mônica Wilson nós já veremos um pouco mais sobre ela e tinha como tema liderança desculpem e mudança um estudo de duas comunidades campesinas sul-africanas então vejam que ele começa a fazer campo como assistente de pesquisa da Mônica Wilson linda dos anos 60 mas no mestrado ele já faz sua própria pesquisa de campo de volta ao ambiente rural em 16 de agosto de 63 ele foi preso lembrem-se que ele foi expulso do primeiro curso universitário por ativismo político e agora ele foi preso por ativismo político acusado de não apenas de participar de um encontro político mas também de idealizá-lo de organizá-lo de organizar um encontro político de pessoas negras contrárias ao apartheid e a sua legislação esse episódio foi muito marcante porque o Mafé ficou desaparecido por alguns dias ele foi alvo não apenas ele mas uma série de pessoas negras e de jovens intelectuais negros na África do Sul eram alvos de uma espécie de sequestro por parte da polícia que não notificava as famílias dessas pessoas de que seus filhos seus irmãos estavam sendo presos as pessoas se viam presas e sem nenhum tipo de contato com quem quer que seja e sem direito a advogados e advogadas quem permitiu a ele ter uma defesa rápida e efetiva depois de alguns dias presos sem que a sua família soubesse do seu paradeiro foi a sua orientadora à época Mônica Wilson e foi nesse momento em que Mafége percebe não digamos assim exatamente a partir de um ponto de vista de uma alegria ou de algo que o mantivesse animado diante desta novidade mas não foi justamente mediante uma uma surpresa uma boa surpresa uma grata surpresa que ele foi informado que era melhor deixar a África do Sul uma pessoa com a trajetória que ele vinha construindo certamente teria problemas e não apenas teria problemas seria muito provável que ele um dia inclusive fosse preso ou desaparecesse em definitivo é por isso que a sua então orientadora de mestrado a Mônica Wilson ou estimula ou incentiva a fazer o doutorado em Cambridge onde ela tinha boas relações porque ela veio de uma formação britânica acadêmica no Reino Unido e onde ela gozava de um certo prestígio por ter já ela publicado livros a respeito de comunidades africanas porque o seu marido também tinha uma formação antropológica e tinha sido ele aluno de figuras como Malinovski para que vocês tenham ideia então são essas as relações e ela tinha feito uma carta de recomendação e participado do pedido do Mafé para que ele tivesse uma bolsa no King's College se vocês cruzarem as datas é justamente neste período que Mafé estará fazendo né estava fazendo doutorado em Cambridge que a Marilyn Strattern também estava lá estudando então foi nesse contexto em que ele estudou foi com essas figuras que ele dividiu a sala de aula e sendo se não o único um dos pouquíssimos alunos pretos de Cambridge naquele período quem quiser saber um pouco mais sobre esses estudantes de antropologia negros daquele período pesquisem no Google antropólogos estudantes negros em Cambridge coloquem essas perguntas essas palavras melhor dizendo né no Google vocês verão ter uma página dos atuais estudantes negros em Cambridge que fizeram um movimento a partir do Black Lives Matter né de vidas negras em Porto de criação de uma comunidade que já existia de forma não organizada eu quero dizer de forma não visibilizada num site por exemplo né mas que a partir dos últimos anos né dessa agenda antirracista que se tornou transnacional por conta de episódios criminosos e trágicos como o do George Floyd nos Estados Unidos levaram a uma maior visibilização a maior visibilidade desses movimentos inclusive numa instituição como a de Cambridge mas dito isso voltaremos mais adiante esse convívio de uma feje com a Marilyn Stratter e quais poderiam ter sido as consequências né de um convívio como esse para a obra de ambos mas foi nesse período que ele se tornou aluno da Audrey Richards também ela uma das precursoras da antropologia na condição de uma mulher antropóloga uma mulher fazendo pesquisa de campo né a tese se deu em Bulganda a sua pesquisa de campo e já tratava não exatamente desse processo de mudança e de constituição de lideranças tradicionais que foi o tema do seu mestrado mas tratava agora de mudanças e de mobilidades socioeconômicas num contexto campesino mas para pensar principalmente os fazendeiros que se tornavam comerciantes é interessante pensar que foi essa experiência no doutorado que tornou possível não apenas a sua etnografia mas a sua obra futura que é considerada um clássico que reflete a respeito da formação dos reinos interlacustres então foi essa experiência de campo com campesinos que fez com que uma fez tivesse alguns insights algumas reflexões a respeito da possibilidade de desenvolver uma aproximação entre a teoria marxista e uma reflexão africana a respeito do marxismo porque não se tratava exatamente de trazer e apenas aplicar o marxismo através de uma antropologia marxista no continente africano nós veremos isso daqui a pouco mas já faço esse convite quem quiser ler o livro infelizmente só está em inglês mas o livro a respeito das formações sociais dos reinos interlacustres está também no Drive talvez um dos fatos mais marcantes da sua trajetória e talvez não sem dúvida tenha sido em 68 quando já na reta final do seu mestrado desculpem do seu doutorado em Cambridge ele é convidado pela Monica Wilson a prestar um concurso na mesma faculdade na mesma universidade em que ele tinha feito o mestrado a universidade da cidade do Cabo e foi nesse processo de concurso e admissão que uma FED se tornou um caso no mundo conhecido um caso conhecido mundialmente por conta da negativa da recusa do governo racista do apartheid que o impediu de tomar posse de um concurso para o qual ele tinha sido aprovado há uma série de fotografias que vocês podem encontrar online eu vou mostrar apenas algumas e a partir delas vocês poderão ver que o episódio uma FED como ficou conhecido o caso uma FED jogou luz de uma forma muito especial no apartheid porque era um momento lembrando aqui do maio de 68 a gente está falando aqui de junho de 68 foi um momento em que o apartheid se conectou com uma luta que não era exatamente uma luta em torno da raça o maio de 68 na França não sei quantos de vocês tem noção do que foi o nível de conhecimento que vocês têm sobre o maio de 68 não é uma aula sobre isso exatamente mas só para fazer uma pequena ponte a respeito do maio de 68 o maio de 68 não começa exatamente com o movimento organizado que uniu todos os franceses foram acontecimentos muito prosaicos pequenos e triviais que se juntaram e que liberaram forças sociais que estavam descontentes com o status quo com o estado da arte o estado da vida naquele período mas que não foram exatamente previamente organizados tal como uma greve geral então um exemplo disso um dos eventos desencadeadores do maio de 68 na França foi o fato de que os estudantes homens e mulheres das universidades francesas geralmente viviam em alojamentos separados por sexo ou seja havia alojamentos masculinos e alojamentos femininos vejam como isso é trivial vejam como isso é banal do ponto de vista da insatisfação de estudantes que por conta deste fato completamente banal a princípio fazem um protesto e este protesto eclode abre a possibilidade de uma outra agenda de uma série de demandas que não estavam exatamente organizadas e aglutinadas para que essas demandas aparecessem não é? a mesma coisa do ponto de vista dos trabalhadores franceses então essas articulações entre a juventude estudantil universitária trabalhadores franceses não era e nunca foi no caso francês uma agenda antirracista ou um movimento que teve como evento desencadeador a raça ou racismo mas nós estamos falando de um jovem negro sul-africano o Artim Afeg morando na Inglaterra neste contexto de maio de 68 e que tem a sua candidatura recusada ao cargo de professor de antropologia na Universidade da Cidade do Cabo e isso desencadeia uma série de protestos na África do Sul que conectam a África do Sul com a agenda de maio de 68 lembrem-se de que em 68 acontece algo parecido no Brasil em consonância como uma espécie de eco das manifestações que ocorriam aqui contra a ditadura por parte sobretudo da juventude da juventude universitária da juventude organizada em movimentos de combate de conflito de confronto com a ditadura no Brasil então feito este parêntese vejam que uma fé de que a princípio era apenas um jovem se candidatando a uma vaga de professor de antropologia acaba se tornando um personagem histórico antes de se tornar exatamente um intelectual conhecido já era um personagem histórico agora vejam como é curioso isso porque apesar disso tudo que eu acabei de dizer vocês não conseguem achar uma única filmagem de uma feje é inacreditável não tem um vídeo dele na internet falando é provável que existem sem dúvida existirão vídeos de uma feje em arquivos digitais de tvs não é? mas não disponibilizados online o que é curioso é que se o caso uma feje tornou o apartheid conhecido por conta dessa dimensão da obstrução do impedimento de carreiras de pessoas negras na África do Sul ou seja não era apenas um apartheid do ponto de vista territorial entre pessoas negras e pessoas brancas era também um apartheid intelectual que impedia pessoas negras de simplesmente participarem da vida acadêmica exceto na condição de alunos e exceto na condição de alunos devidamente selecionados com o perfil devidamente selecionado para estarem nesses campos enquanto estudantes mas aqui faço o desafio se alguém achar um vídeo de uma feje falando dando um depoimento por favor nos avise que infelizmente não há nenhum tipo de arquivo audiovisual disponível a respeito dele ou com ele falando mas enfim tendo sido recusado na sua candidatura por motivos meramente racistas não houve nenhum outro argumento a não ser este da impossibilidade de uma pessoa negra trabalhar como professor de uma universidade branca na África do Sul ele constrói uma carreira no exílio a primeira instituição de ensino a convidá-lo a dar aulas foi a Universidade de Rotterdam na Holanda e lá ele lecionou de 68 a 69 depois ele vai para a Tanzânia e ajuda a criar um departamento de sociologia e antropologia entre 69 e 71 e nesse nesse percurso nesse momento ele se casa com essa mulher que é uma pesquisadora uma consultora assim como ele foi depois de organizações multilaterais como as Nações Unidas que a Shahida Elbaz a Shahida Elbaz foi e continua a ser uma figura muito importante do ponto de vista do que pode ser uma das vertentes do feminismo africano do feminismo no continente africano e ela que era egípcia talvez tenha sido uma das pessoas responsáveis pela ida do Maféje para o Cairo para o Egito onde ele fez a sua vida e lá passou boa parte da sua vida adulta enquanto professor e pesquisador um fato bastante interessante para quem quiser ler sobre a obra do Maféje é o fato de que ele se converte ao islamismo e ao mesmo tempo pratica uma antropologia de viés marxista sobretudo depois desse trânsito por universidades como a Universidade de Rotterdam e a Universidade da Tanzânia a partir da década de 70 especialmente ele começa a produzir textos como este texto que nós tivemos para a aula de hoje sobre a ideologia do tribalismo ele vai fazer uma síntese bastante rica e original entre o marxismo e a antropologia da África e a antropologia na África não é? também que faz com que a sua conversão ao islamismo traga um elemento bastante interessante para essa síntese porque tem uma dimensão do domínio da cultura uma dimensão do domínio da psicologia da psique não é? e da espiritualidade que não está ausente da sua análise antropológica e marxista das formações sociais africanas é um aspecto bastante interessante e fica aqui o convite para aqueles e aquelas que tiverem interesse a respeito desse tema que vocês visitem a biografia do Bongani Mioka cujo arquivo está no Drive na Universidade do Cairo ele trabalha no departamento de sociologia mas ele dá aulas lá se vocês visitarem vocês encontrarão informações sobre os cursos que uma fecha oferecia eram cursos muito afrocentrados se nós estamos falando de uma pessoa que teve uma formação praticamente estrita no campo da antropologia como a que nós tivemos ainda hoje de certo modo pensando aqui os clássicos que nós lemos isso não fez com que a sua atuação profissional fosse também ela reflexo da sua formação acadêmica mesmo atuando no departamento de sociologia ele oferecia também cursos de antropologia e continua praticando ao longo da sua vida uma reflexão de caráter antropológico mas também já faço aqui uma ressalva de que uma fege ao fazer uma crítica das ciências sociais e em especial da antropologia inclusive chegando a pregar o seu fim não pregava o fim da prática antropológica ou da ciência antropológica ele pregava o fim sobretudo da antropologia do seu tempo da antropologia praticada naquele momento histórico e nós já veremos no contexto do texto ideologia do tribalismo o que isso quer dizer também uma fege foi consultor de organizações multilaterais como a UNCTAD que se destina a políticas de comércio de desenvolvimento e a FAO que é a agência da ONU para agricultura e alimentação ele participa da fundação e foi um personagem importante na CODESRIA que é o Conselho para o Desenvolvimento de Pesquisas e Ciências Sociais na África fundada em 73 no Senegal e nos anos seguintes tem uma carreira bastante digamos assim movimentada não é? que faz com que ele transite não apenas no continente africano criando ajudando a criar outros departamentos de ciências sociais como na Namíbia mas também indo para instituições de ensino muito prestigiadas e prestigiosas como a Northwestern University a Northwestern é onde a Catherine Dunham estudou se vocês estão lembrados a principal obra do Maféj como eu havia comentado aquela mais aclamada digamos é a de 91 a teoria e a etnografia de formações sociais africanas esse livro está no drive para aqueles que quiserem passar os olhos ou ver do que se trata ler está lá na íntegra ele retorna à África do Sul em 2002 e em 2002 a mesma universidade que havia negado a ele a posse enquanto professor de antropologia oferece um título honorário que ele recusa sabiamente não era um escorpiano mas talvez no seu ascendente não aceitou e aqui fica a dica para todos aqueles e aquelas que nos ouvem não façam isso com seus parentes e amigos que em vida não quiseram receber um prêmio honorífico de instituições que um dia nos trataram sob a chave do racismo aceitar postumamente um título honorário fizeram isso com o Maféj eu fiquei perda a vida quando soube como é que a pessoa em vida não quis aceitar e vai a família depois aceita o cara não queria se ele não queria ele não queria enfim é um pouco do cinismo das instituições de ensino superior em vida você faz com ele o que fizeram e depois querem dar um título honorário não ofereceram a ele um cargo de professor titular para reparar o que tinha acontecido com ele ofereceram uma medalha se fizerem isso com a gente Denise eu não sei você mas eu volto e puxo os pés não estão permitidas e permitidos no mesmo ano de 2002 ele se torna professor titular na Universidade da África do Sul a Unisa funda um departamento e a partir do ano de 2002 surge inclusive uma bolsa que leva o seu nome uma bolsa de estudos de pós-graduação estudos pós-graduados e que tem dado origem a uma série de pesquisas muito interessantes e ricas não apenas do campo da antropologia mas do campo das ciências sociais como um todo falece em 2007 também em março que era o mês do seu aniversário e nos deixa uma obra como vocês podem ver lá no Drive bastante vasta e rica vamos então fazer aqui um percurso pela vida e pela obra do Mafé agora com mais detalhes vejam que o Mafé está aí com sapatinhos lustrados estudante aí de ensino médio eu sei que a imagem está pequena mas era justamente para dar a dimensão de onde ele nasceu para onde ele foi depois em relação ao continente africano então vejam lá embaixo no pontinho vermelho Ngo Kobo não sei se é assim que se fala provavelmente não é assim que se diz está dizendo ali que boy realmente Camila vocês verão na biografia do Mafé que isso pode ter sido um dos fatores facilitadores da pesquisa de campo dele porque a irmã do Mafé participa de um dos artigos que estão lá disponíveis para vocês lerem a irmã mais nova dele ainda hoje viva e ela conta que ele era extremamente charmoso e isso facilitava o acesso às pessoas charmoso no sentido amplo do charme mas voltando ele nasce nessa comunidade que está lá no pontinho vermelho e faz esse trânsito que nós vimos agora há pouco ao outro extremo da África do Sul onde ele vai estudar na cidade do Cabo e Langa que é o pontinho que está lá embaixo em branco vocês podem ver é o local onde ele fez a sua primeira pesquisa ainda como assistente de pesquisa uma crítica bastante contumaz bastante vemente ao conceito de alteridade alteridade para o Mafé é um dos piores conceitos que poderiam ter sido criados um dos piores conceitos que poderiam ter sido inventados pela antropologia porque estabelece não só uma relação mas uma distância entre o eu e o outro e faz do eu um sujeito e faz do outro um objeto alteridade para o Mafé não é uma forma de nominar uma relação é uma forma de aprisionar uma relação alteridade para o Mafé é um signo de uma antropologia colonial talvez seja o principal signo disso mas vejam como nesse texto escrito pelo Bank e pela Suana que é a irmã mais nova do Mafé então ela participa do texto dando depoimentos trazendo documentos trazendo fotografias do arquivo da família do acervo da família cujo título do texto é falando de dentro arte Mafé Mônica Wilson e a coprodução de Langa é de 2003 esse texto então palavras aqui aspas melhor dizendo para ambos Bank e Suana Archibald Boyd Mon Abis e Mafé nasceu em 30 de março de 1936 em uma aldeia rural numa remota área montanhosa no distrito de Mgokobu de ai ficou ali com hifenzinho desconsidere de Tembuland a terra dos Tembul apenas um ano antes do recém nomeado professor de direito e governo nativo da UCT Jack Simons ter começado a fazer trabalho de campo em Langa eu não sei quantos de vocês já passaram por isso aqueles que aqui e aquelas que já se iniciaram na antropologia como Denise e eu e os colegas que aqui estão e os que verão este vídeo e ainda não fizeram sua pesquisa de campo é provável que em alguns contextos vocês encontram pessoas que na sua infância viram antropólogos transitando pelas suas aldeias pelos seus quilombos pelas suas periferias e comunidades e nem sempre é uma memória muito afetuosa e prazerosa essa não posso dar um exemplo e conseguir imaginar uma FEJ dizendo isso vendo e sentindo o que eu vou dizer agora não a partir de mim mesmo que não recebi de um antropólogo na minha comunidade na minha coab lá em Minas Gerais mas na terra dos Caduel do povo indígena Caduel onde eu tenho feito pesquisa nos últimos 10 anos o meu grande amigo Eteovino Caduel professor de geografia e indígena do povo Caduel que lá reside ele me contou que exatamente nesta idade aqui enquanto uma FEJ era jovem pré-adolescente ele um dia se deu conta de que uma pessoa estava vivendo entre eles uma pessoa branca não na condição exatamente de uma visitante de uma pessoa que tinha interesse por conhecer a cultura deles mas como uma espiã palavras do meu amigo porque ela não sentava para comer junto ela não dividia momentos de dificuldade ela não se interessava exatamente pelo pela rotina na sua interesa pela rotina da vida diária na aldeia mas só por alguns episódios alguns tipos de história algumas pessoas que poderiam facilitar ou permitir que a sua pesquisa desenvolvesse e esse meu amigo me contou algo que eu fico imaginando uma FEJ passando por esse tipo de situação que foi ele me contando que teve um dia que faleceu uma senhora na aldeia e a jovem antropóloga que lá estava começando a sua carreira a primeira coisa que fez quando soube do falecimento de uma pessoa e que haveria um ritual funerário fui colocar uma câmera no ombro pegar o caderno o bloquinho de anotações e pedir para ir junto e aí o pai do meu amigo disse para ele na língua indígena que ela não vai não porque ela não está aqui para viver com a gente ela está aqui para vigiar a gente então vejam que muito antes dessas pessoas lerem antropologia ou entenderem exatamente do que se trata elas entendem antropologia e a conhecem numa tradução extremamente realista e transparente do que foi antropologia e do que ela continua a ser poderíamos dizer como prática que é uma prática de colonização de exploração o Mafége então nasce sob o signo da alteridade não só porque era ele e a sua família a sua comunidade marcados marcados eles e elas pelas consequências da colonização europeia mas também pelas consequências da colonização acadêmica poderíamos dizer essas figuras que aparecem não criam relações não criam compromissos não criam afetos mas criam demandas o Bongani discute um pouco isso na biografia e mostra como Mafége ao conhecer a Mônica Wilson se apaixonará pela antropologia mas por um outro tipo de antropologia que não é exatamente aquele que ele tinha aprendido mas aquele que ele se viu praticando em campo a partir da sua relação de eu e não de outro a partir da condição de sujeito no meio de outros sujeitos a sua orientadora tanto ainda enquanto assistente na graduação quanto no mestrado foi a Mônica Wilson havia dito a vocês ela estudou em Cambridge tem uma tese de 1936 com uma comunidade Pondo na África do Sul e ela teve como orientador o Thomas Hodson que por sua vez foi o primeiro professor de antropologia social em Cambridge vocês devem estar lembrados que na aula passada eu fiz uma referência ao fato de que o Haddon que é esse senhor que está com o nome aí por extenso Alfred Court Haddon o Haddon foi um dos precursores do trabalho de campo vocês podem encontrar no Youtube uma série de vídeos cujo título é Estranhos no Exterior Strangers Abroad e lá vocês encontrarão um vídeo que mostra por exemplo como o Haddon fez pesquisa de campo utilizando de maneira pioneira métodos como de coleta ou coleta de genealogias para o estudo de parentesco no Estreito de Torres Então é essa linhagem intelectual da Mônica Wilson que chegará até o Artim Afeg O orientador da Mônica Wilson ou Hodson foi o criador e o popularizador não apenas do termo mas das pesquisas de sociolinguística e a Wilson foi professora na faculdade onde o Afeg fez graduação e mestrado ela lá trabalhou e lecionou entre 52 e 73 Mônica Wilson importante dizer ela é uma sul-africana barra britânica ela tem ascendência dupla digamos assim essa dupla ascendência Então vejam aqui o texto que eu comentei agora há pouco ainda do Benck e da Suana que é a irmã mais nova do Mafeg se referindo ao fato de que vejam a capa do livro este livro é o livro que resulta da pesquisa em que o Mafeg foi assistente ainda antes de entrar no mestrado mas eu ia dizer é o livro em que Benck e Suana estão demonstrando teve a participação de mais uma pessoa mais um assistente de pesquisa chamado Cross Upcott o que eles estão destacando nesse texto a respeito da produção deste livro é que o Mafeg era o pesquisador de campo porque ele era a pessoa que falava choça e ele fez o campo em choça e traduziu todas as entrevistas que fez para o inglês e o que é interessante é que na hora de considerar a autoria a Mônica Wilson aparece primeiro lá no cabeçalho sendo que etnografia quem fez foi ele mas enfim ela aparece como primeira autora e ele como segundo autor mas o interessante é que esse cidadão chamado Cross Upcott ele foi o assistente de pesquisa de campo que antecedeu o Mafeg ou seja antes do Mafeg se tornar assistente de pesquisa e começar a dar os seus primeiros passos na antropologia quem fazia pesquisa de campo era esse cidadão chamado Cross Upcott a formulação dos problemas e a direção do trabalho de campo e da redação do livro foi feita pela professora Mônica Wilson essas aspas são aspas para a maneira como os créditos foram dados no livro esse texto é um texto dos editores do livro atribuindo a cada um deles a sua participação na feitura do livro entenderam? ou seja a orientadora aparece como a pessoa que dirige o trabalho de campo formula os problemas e o redige mas o Mafeg aparece como o pesquisador de campo que sucede o Cross Upcott essa reflexão gerou uma grande polêmica na África do Sul em torno de quem é o autor ou autora deste livro porque ao que nós podemos saber ao que tudo indica quando nós pegamos o arquivo e os diários de campo os relatórios elaborados pelo Mafeg dá para entender que letra por letra os seus textos foram mantidos mas ele aparece como segundo autor e depois dentro do livro como pesquisador de campo como se os seus relatórios não fossem também textos que foram vertidos e transformados em livro Ambos Benk e Suana destacam aqui um aspecto que eu gostaria de destacar também que é o seguinte uma vez que levamos mais a sério as interações do trabalho de campo como fonte de conhecimento antropológico trabalhando a partir dos múltiplos encontros sociais no local e não a partir dos textos acabados despersonalizados torna-se evidente que a personalidade do pesquisador de campo é crucial nessa fase central do processo isso é particularmente evidente no contraste que traçamos entre o trabalho de campo fracassado de Cross Upcott e o trabalho bem sucedido de Artma Feje em Langa fracassado porque o Cross Upcott já era apesar de também ser um pesquisador de pós-graduação orientado pela Mônica Wilson ele já era e já tinha sido formado nisso que no Brasil se chama serviço militar ou tiro de guerra ele já tinha feito a mesma coisa no Reino Unido e depois ganha um cargo de administrador colonial esse nome não deveria ter sido corrigido pelo corretor mas foi isso agora que estou vendo Tanganyika é o nome anterior da Tanzânia do território da Tanzânia mas enfim então vejam que o antropólogo aqui ele é o agente colonial sem dúvida nenhuma o pesquisador de campo não é uma metáfora não é uma figura de linguagem mas a qualidade do trabalho dele não era apenas discutível questionável era bastante racista então vejam que tem uma citação de uma carta do Cross Upcott na qual ele assim descrevia os seus interlocutores de campo vejam só referindo-se àqueles músicos de jazz em langa que ele tinha observado então palavras do Cross Upcott no geral era uma atuação enfadonha exceto se vista como sátira os artistas pareciam um monte de macacos de circo ao meu juízo faziam apenas uma imitação desajeitada então vejam que esse foi um pesquisador formado em ciências sociais na época formado em antropologia que vai a campo com essa mentalidade e assim escreve uma carta para sua orientadora Mônica Wilson e ele só não continua na equipe de pesquisa porque ele mesmo abandona o projeto sem concluí-lo sem terminar a pesquisa de campo aceitando um cargo de administrador colonial que ele já tinha tido anteriormente olha a diferença da postura do Cross Upcott para a postura do Maffeg e o falando de dentro ali destacado tem grifos no original os grifos são do Maffeg essa é uma carta enviada pelo Maffeg que está citada no trabalho de Bank Swann então vejam só o Maffeg tinha que responder uma série de perguntas porque o formulário o roteiro da pesquisa de campo não era feito por ele ele podia e ele fez isso ambos autores mostram podia coletar outras informações que não aquelas previstas por exemplo ele fez uma pesquisa sobre música em langa fez pesquisa sobre esportes em langa que são dois temas que não entraram para o livro os materiais escritos pelo Maffeg não entraram mas essa pergunta estava prevista no seu roteiro de pesquisas e assim ele responde a pergunta sem aplicá-la em campo exatamente vejam só você acredita no culto dos antepassados ou no cristianismo era uma pergunta que o Maffeg tinha que fazer aos interlocutores em langa ele responde deste jeito no formulário de pesquisa a questão é totalmente inadequada para dar ao pesquisador de campo até mesmo a mais vaga pista para o problema falando de dentro ou seja eu Maffeg falando de dentro quero afirmar categoricamente que a maioria dos africanos se não todos que ainda acreditam na existência de seres supremos benevolentes acreditam também que seja vagamente ou apartemente em espíritos ancestrais então é um jovem antropólogo ainda cheio de digamos assim de arestas né de digamos de lacunas a serem preenchidas na sua formação acadêmica e intelectual mas que desde muito cedo percebe não é que ao praticar antropologia a partir da sua condição de eu e não de outro ou seja de sujeito e não de objeto não são exatamente todas as perguntas que ele gostará de responder de acordo com as respostas esperadas não é Langa é exemplar de como uma pessoa branca na posição hierarquicamente superior de orientadora produziu um trabalho final que não contém aquilo que um pesquisador que era ele próprio choça falante de choça assim como 75% das pessoas que habitavam em Langa mas os seus digamos assim as suas reflexões os seus achados de campo os temas e assuntos que aprendeu e que identificou em campo não entram todos eles para a reflexão acabada do livro na sua versão final porque também não eram considerados exatamente temas relevantes então vejam que isso não é qualquer tipo de problema para um jovem que é preto tem uma orientadora branca no contexto do apartheid e ao fazer pesquisa de campo passa por esse tipo de situação vocês lembram que nas aulas anteriores nós falamos de um texto recente recém-publicado cujo título é Nós Não Somos Nomeadas que fala da invisibilidade de mulheres negras na antropologia que não são citadas uma das críticas centrais das autoras é que as mulheres negras sobretudo no campo da antropologia norte-americana são reduzidas à condição de serventes de quem serve informações de primeira mão ou seja uma condição doméstica de quem coleta dados e fornece dados aqui nós estamos vendo um homem negro passando pela mesma situação ainda que seja preciso dizer que a Mônica Wilson se fosse apenas estritamente racista ela não teria dado sequer os créditos na capa do livro para transformá-lo em coautor então assim é preciso ponderar que ao menos nisso ela foi honesta ao dividir a autoria embora tenha sido muito mais ele o condutor de fato da pesquisa do que ela no mesmo texto de Bank e Suana o Mafége tem um trecho de uma carta ali reproduzida então vejam só eu simplesmente amo antropologia social e não tenho dúvidas de que é o tipo de estudo que eu gostaria de fazer durante toda uma vida inteira mais tarde ele afirmou durante a primeira semana comecei a trabalhar em Langa que comecei faltou ali não me lembro de nenhum dia em que deixei Langa antes da meia-noite Mônica ficou encantada com a qualidade de seus dados de campo e em janeiro de 61 ele escreveu a ela que foi realmente um prazer coletar aquele material então diz uma fé eu ganhei a inestimável experiência de ir para o campo e ver o que há lá aprendi neste curto espaço de tempo muito mais do que os livros jamais poderiam ter me ensinado agora vejam que coisa curiosa porque se ele próprio vem de uma comunidade choça o que será que faltou na sua infância e na sua adolescência para que ele pudesse ter tido acesso a esses conhecimentos e mesmo na sua adolescência já no ambiente urbano para que ele pudesse conhecer ele mesmo aquilo que depois ele encontra pela via da antropologia e aqui sem dúvida é importante destacar a formação escolar que ele teve a formação escolar era completamente descolada da vida comunitária da vida do seu povo da sua comunidade e não eram esses valores que eram incentivados nas crianças para que se tornassem no futuro os jovens ainda digamos assim detentores de um repertório substantivo de conhecimentos comunitários saberes provenientes das suas comunidades nós vimos isso com a Safi Fai que disse que a sua mãe queria que ela tivesse uma educação que permitisse a ela ter uma outra vida e ter uma vida é praticamente escapar da negritude escapar da africanidade nesse caso porque aquilo que não era valorizado era aquilo que era demonizado era aquilo que era silenciado este amigo de infância do Mafé vai dizer que do ponto de vista dos amigos que conviveram com o Mafé na sua juventude era uma situação ambivalente e ambígua porque o Mafé era a pessoa que enveredava pelas amizades e pelos circuitos de pessoas brancas mas que ainda tinha uma agenda de movimento social de movimento negro africano digamos assim que era extremamente radical na sua agenda mas isso se chocava com a falta de pressa na vida das pessoas brancas daquele período que sequer se moviam contra o apartheid eu não vou entrar em detalhes aqui para não ser deselegante mas isso me parece com algumas coisas que nós temos vivido Denise quando pessoas brancas vêm até nós e dizem assim eu gostaria de criar um curso como esse na federal de não sei onde as pessoas criam um grupo de whatsapp te colocam lá os professores brancos não respondem não participam do whatsapp não dão a mínima satisfação e depois quando essas pessoas brancas acham que é interessante para elas que nós ofereçamos um curso como esse na sua instituição elas caem de paraquedas do nada e dizem agora nós queremos esse é o tempo da branquitude branquitude não tem pressa para nada que diga respeito ao trabalho a branquitude é o signo da indolência o nosso vice-presidente disse que nós somos indolentes porque somos negros indígenas indolentes são essas pessoas brancas que exigem de pessoas como uma feja esse trânsito se você quer fazer antropologia você tem que lidar com gente branca indolente que não move uma linha um centímetro contra o apartheid e de outro lado você tem que manter amizade com seus negros com seus pretos com seus amigos porque esse é o seu mundo então é um mundo difícil esse é um mundo complicado é por isso que eu disse anteriormente dos pactos na legenda ao lado do slide porque é um pacto entre pessoas brancas que faz com que uma pessoa que não fez pesquisa de campo que abandonou a pesquisa de campo saia no crédito dos livros sem ter feito pesquisa quem fez foi uma feja que é esse tal de cross-up-class é o pacto da branquitude que é interessante pensar nessa dimensão na constituição de conhecimentos o parecer da Monica Wilson sobre os trabalhos do uma feja era justamente esse um dos melhores trabalhadores de campo que eu já tive pesquisadores na hora de traduzir ficou como trabalhadores field worker pesquisadores de campo e o material do uma feja é magnífico então vejam que isso é uma carta trecho de carta da Monica Wilson citado no trabalho de Bank Swann se o trabalho de campo é um dos melhores que ela já viu independente da cor ela faz questão de destacar e o material de uma feja é magnífico talvez seja o caso de pensar como uma etnografia que foi feita melhor dizendo por ele tem a autoria dela depois essa é uma biografia que está para vocês baixarem lá no Drive que é exclusivamente sobre a vida da Monica Wilson mas como ela teve no seu aluno uma feja uma figura notável ele aparece na biografia dela citado quase uma centena de vezes vejam só o que ela dizia a ele numa carta aguardo com expectativa o momento em que você por sua vez será professor de antropologia em uma universidade sul-africana e não me refiram a faculdade tribal ou seja uma faculdade destinada exclusivamente a pessoas pretas africanas os esforços de Monica garantiram que ele na FEJ recebesse uma bolsa do British Council para estudar seu doutorado em Cambridge motivando a candidatura ela escreveu só raramente sinto que um estudante é potencialmente um antropólogo profissional e eu sinto isso fortemente com o senhor na FEJ foi assim que ele chegou a Cambridge e lá foi estudar com Audrey Richards vejam como Sanjak nesse livro chamado Field Notes The Makings of Anthropology como ela é descrita Audrey Richards foi a rainha mãe do trabalho de campo na antropologia social ou seja era uma figura chave do ponto de vista da participação e da presença de mulheres na história da antropologia com uma longa história de pesquisas no continente africano mas vejam os nomes das instituições e dos trabalhos que ela fez colonial social science research ou seja ela viveu num período em que ela praticou uma antropologia colonial não apenas porque era parte de uma agenda colonial de uma instituição colonial mas também porque tinha um arcabouço colonial e isso se fez sentir na relação dela com o Mafége muito mais do que na relação da Mônica Wilson nesses termos como nós veremos daqui a pouco com o Mafége ainda sobre a Richards antes de voltar a falar do Mafége vejam que a Marisa Corrêa vai dizer a respeito dela então quem quiser pegar esse texto da Marisa Corrêa é só pesquisar o seu título e está disponível no site da Horizontes Antropológicos revista de antropologia o texto se chama O Espartilho de Minha Avó Linhagens Femininas Antropologia então aspas para Marisa Corrêa as mulheres modernas pagavam também outros preços uma de suas biógrafas cita carta de Audrey Amalinovsky de quem ela tinha sido aluna e era boa amiga queixando-se de que Evans Pritchard recebia cem libras a mais do que ela na London School of Economics e tinha uma carga docente mais leve do que a sua eu fiz questão de trazer esse contraponto para que não nos digam que nós não estamos considerando a dificuldade que era ser mulher na antropologia naquele período nós estamos nós estamos dizendo aqui que Audrey Richards e Monica Wilson foram sim apagadas também da história da antropologia nós não sabemos delas quase nada a não ser que você se torne um especialista nos contextos em que elas pesquisaram mas isso também não quer dizer que essas mulheres também não tiveram atitudes racistas com pessoas negras como uma fege é importante dizer e estou dizendo isso porque a relação que ela teve com uma fege me lembra muito mas ainda que seja pior me lembra inclusive por ser pior do que aquela que teve Zora Hurston com a sua madrinha porque Franz Boas era um orientador de certo modo um pouco distante que preconizava uma certa autonomia dos seus orientandos orientandas mas se vocês estão lembrados lembrades lembradas a Charlotte Osgood Mason que foi a aspas madrinha como ela gostava de ser chamada da Zora Hurston e que encomendou e pagou pelas pesquisas de campo da Zora tratava ela em termos muito agressivos passivo agressivos você tem uma linguagem que a princípio é meio passiva mas na base é reativa e agressiva então vejam só essa citação na biografia do Mafé escrita pelo Bongani voltando ao livro do Bongani aqui está para download também na íntegra ele recupera um pouco deste contexto da relação do Mafé com Richards em suas próprias cartas a Monica Wilson Richards não tinha nada de bom a dizer sobre Mafé mesmo quando o assunto de suas cartas não tinha nenhuma relação com ele ela sempre aproveitava a oportunidade para apresentar Mafé da pior maneira possível em uma carta para Wilson datada de 22 de setembro de 1970 Richards diz apesar de seu caráter prestativo e habilidoso eu agora sei com toda certeza que arte não tem dons acadêmicos embora me pareça que ele vá bem em um trabalho de organização e universidade por causa de seu charme e entusiasmo ou seja ele fica bem na cozinha ele fica bem coletando dados e aqui é a carta resumida de recusa da posse do Mafé ou seja em Londres era esse o contexto de conflito com a orientadora e agora um conflito que se deu não exatamente por conta da ex-orientadora com ele mas por conta da postura da Mônica Wilson diante do problema do apartheid estou dizendo isso porque ao ser recusado na sua posse na cadeira de antropologia a Mônica Wilson não diz que se estão fazendo isso eu também não fico entenderam? Até onde os nossos aliados estão dispostos a ir conosco? Vocês sabem responder essa pergunta? Até onde os aliados aliades e aliadas estão dispostos dispostas e dispostas a caminhar do nosso lado? Porque é muito provável que uma mulher na antropologia naquele período tivesse mais dificuldades do que um homem para encontrar emprego? Sim mas a Mônica Wilson já era uma intelectual consolidada então assim quanto nós estamos dispostos dispostas e dispostes a empregar da nossa vitalidade do nosso tempo do nosso compromisso em prol de pessoas negras porque vejam só o que disse naquela época o senador De Klerk então aspas o título da carta era nomeação de Banto como professor sênior Banto foi uma maneira genérica e racista de identificar toda a diversidade de pessoas negras não por acaso vão chamar de Bantustões os lugares reservados a pessoas negras na África do Sul porque ainda que haja Banto e comunidade Banto na África do Sul não há apenas Banto e assim se referiam aos negros sem se referir a eles na sua diversidade os negros africanos então aspas é com forte sentimento de consternação que constatei a carta dirigida ao diretor de educação pelo seu secretário no instante em que o seu conselho decidiu nomear um Banto na pessoa de um certo senhor Mafége para um lugar de conferencista sênior em antropologia social em esforço sério para evitar uma catástrofe apresso-me a expressar em nome do governo nosso intenso descontentamento com a decisão que equivale a desconsiderada visão tradicional aceita da África do Sul engraçado que racismo vira tradição isso que é o mais curioso nessa carta racismo tem até ancestralidade além disso é contrário a todo espírito subjacente a concessão feita como arranjo provisório em 1959 quando foi aprovada a legislação para o estabelecimento das faculdades universitárias não para restringir as universidades a formação de estudantes brancos pelas equipes brancas mas para permitir que as chamadas universidades abertas admitam alunos não brancos sujeitos a certas condições é por isso que eu fiz aquela ressalva lá atrás que não é qualquer pessoa que estudaria nos lugares em que uma fédia estudou embora não seja especificamente proibido sempre foi entendido que os funcionários das universidades incluindo as universidades abertas seriam brancos à luz do que precede confio sinceramente que o vosso conselho não procederá a nomeação do senhor mafeje mas fará mais tentativas para preencher adequadamente a vaga com uma pessoa branca mesmo que isso implique que a nova publicidade da vaga ou seja a nova oferta da vaga se o seu conselho no entanto desconsiderar o meu apelo e concretizar a decisão o governo não hesitará em tomar as medidas que julgar adequadas para garantir que a tradição acima referida seja cumprida não é muito diferente o que aconteceu com Edson Carneiro é que no caso do Edson Carneiro não teve uma carta e não tem formalmente um apartheid mas as consequências são as mesmas a pessoa simplesmente não acessa aquilo que é seu por direito uma fecha agora numa carta para Mônica Wilson vai dizer devo confessar que de alguma forma me sinto perplexo desejo que você a universidade possam me dizer o que está acontecendo caso contrário é impossível tomar decisões significativas ou seja fico na Inglaterra volto para África do Sul se a universidade por qualquer motivo se sentir constrangida para me escrever certamente não deve ser difícil para você Mônica Wilson me escrever sobre esses assuntos conheço-a bem o suficiente para não esquecer nada do que possa ter a dizer ou não se sentir confortável com algumas das dificuldades que poderá estar enfrentando como chefe do seu departamento em segundo lugar não consigo entender porque estou sendo tratado como estranho para a África do Sul quando me candidatei ao cargo não me esqueci de que poderia me tornar o centro de uma tempestade dentro e fora da universidade também não esperava ficar para sempre a universidade da cidade do Cabo precisamente porque compreendo bem a situação da África do Sul para não saber o que esperar ou seja surpreso e perplexo porque ele foi convidado a participar do concurso inclusive pela Mônica Wilson mas depois quando o governo se recusa a dar posse os professores recuam retrocedem o que teria acontecido se todo o corpo docente tivesse abdicado do cargo porque parece revolucionário demais ou radical demais dizer isso mas não era o mínimo você não é amigo da pessoa você não está encorajando a pessoa a participar do meio acadêmico depois quando chega a vez de você ficar do lado da pessoa não obrigado você é muito útil como assistente de pesquisa mas está dando muito trabalho agora o concurso não vai ser tão simples assim então tchau segue a sua vida aí e a gente segue com a nossa daqui é muito confortável fazer isso eu estou fazendo essa crítica a Mônica Wilson aqui mas também faria muitos colegas negros que a despeito da postura pública favorável à agenda antirracista às demandas estudantis no dia a dia não se colocam do lado dos estudantes e dos professores que ficam visibilizados visibilizadas visibilizados ali como indivíduos não como um coletivo então é que fique aqui a a lição de que ao reproduzir esse tipo de gesto a gente se coloca do lado dos nossos opressores e não do lado daqueles que a gente diz apoiar agora como sempre os estudantes são muito mais revolucionários do que os seus professores infelizmente que bom que é assim que bom que a gente passa e os estudantes ficam porque no final das contas nós somos completamente desnecessários enquanto professores se nós não atuamos em solidariedade em apoio aos nossos estudantes um professor que não é solidário que não é receptivo que não apoia os seus estudantes não merece ser professor mas que bom que os estudantes fizeram isso que vocês estão vendo aí é importante dizer o seguinte a universidade da cidade do cabo tinha cerca de 5 mil alunos apenas 20 eram pretos então é importante dizer isso gente não é verdade que a África do Sul tem uma elite intelectual branca inteiramente racista vocês podem dizer ah mas boa parte desses estudantes aí talvez fizeram isso porque eram estudantes mas justamente porque parece que é um vírus que pica a pessoa quando ela se torna velha ou velha e que faz com que sejamos conservadores e conservadoras espero que isso não aconteça com cada um de nós fica aqui o convite para que não façamos o mesmo mas se esses jovens fizeram protestos e era o que eles podiam fazer na condição de estudantes eles fizeram protestos que professores do departamento não fizeram por suas vezes entenderam? não é para menosprezar as possibilidades de apoio político dos professores é para dizer que quem fez o sit in o sentaço quem sentou dentro da universidade por mais de uma semana e disse não sairemos até que uma feje seja contratada foram os estudantes não foram os professores isso lembra vocês alguma coisa das greves estudantis que nós já participamos minha cara Denise cadê os professores nas greves estudantis ah mas vai perder o cargo bom mas se o seu cargo não serve para estar ao lado dos seus alunos não deveria servir para quem então vejam placas colocadas pelo campus também ocupa os jornais da África do Sul esses são recortes que vocês encontram no site da exposição que foi feita em homenagem a uma feje após a sua morte e vocês encontram a sua versão online a versão online dessa exposição que foi feita em loco em algumas fotografias infelizmente não tem nenhum tipo de vídeo e aqui o jornal dizendo que o conselho rejeitou então antes de ser rejeitado pelo governo que sem dúvida seria era uma ameaça o conselho universitário já rejeitou então veja que a branquitude ali não é muito diferente da nossa hoje não que por exemplo posso dizer porque lá estive e lembro que este curso nasce por iniciativa de estudantes negros e negras da Universidade Federal do Espírito Santo que ocuparam a reitoria pedindo entre outras coisas restaurante universitário no final de semana e alojamento coisa que a Universidade Federal do Espírito Santo não tem o aluno e a aluna não comem aos finais de semana você dorme na sexta e acorda na segunda não precisa se alimentar quem foi processado pela Universidade Federal do Espírito Santo pessoas pretas cadê os professores silêncio a ideologia do tribalismo o texto que está para a aula de hoje veja como é um problema este conceito fazendo já um pulo aqui para o texto do Mafége eu peguei duas reportagens uma da Folha de São Paulo e a outra do Estado de São Paulo então vejam como tratando de assuntos completamente diferentes um conceito que tem a sua origem na antropologia é usado de forma solta como se não tivesse maiores consequências como se fosse apenas um adjetivo e não um conceito é usado para além do campo da antropologia para dizer coisas diferentes em contextos diferentes mas o fundo o fundo dessa figura continua o mesmo porque de onde vem o tribalismo que é aqui usado para fazer críticas em dois contextos diferentes estão vendo a esquerda censura na Fundação Palmares mostra o que ocorre ao se dar poder aos burros e do outro lado tribalismo político e purismo intolerante jogam contra a democracia ambos estão falando que tribalismo hoje ambos os jornalistas estão dizendo que tribalismo hoje é intolerância é identitarismo é oposição de grupos polares que não se comunicam que apenas se chocam e usam a imagem do tribalismo para traduzir essa relação de polarização digamos assim a reflexão do Mafé em 71 nesse texto é justamente acerca de uma cena como essa ainda que ele estiver sobretudo pensando no campo da antropologia não é? a pergunta que ele faz no começo do texto é bastante sintética e exemplar do problema que ele pretende responder e refletir então aspas poucos autores foram capazes de escrever sobre a África sem fazer referências constantes ao tribalismo seria esta marca que distingue o continente? não poderia a história africana escrita não por europeus mas pelos próprios africanos ter empregado conceitos diferentes e narrado uma história diferente? e se tivesse sido esse o caso qual teria sido a explicação teórica? ou seja o que teria acontecido? ele vai dizer nesse texto basicamente que o problema da África não é a suposta existência de tribos mas a ideologia que projeta sobre as tribos uma série de preconceitos estereótipos eu estou usando tribos aqui como se elas existissem porque o Mafége vai dizer que é possível dizer que os grupos não contactados é possível dizer que aqueles grupos que não foram impactados pela colonização e ainda vivem hoje uma forma de vida em sociedade que poderíamos descrever como de autossubsistência autônoma autocentrada que esses grupos guardem alguma relação com o que se chama de tribo se for por essa chave faz algum sentido porque tribo não vai identificar uma ausência uma degeneração não vai negar essas pessoas nada mas vai identificá-las na sua aspas simplicidade lembrando que a antropologia durante séculos gravitou em torno da polaridade de sociedades simples e complexas o problema vai dizer o Mafége não é a suposta existência de algo que se possa denominar como tribos mas a defesa da existência real do tribalismo entenderam porque tribo vai dizer o Mafége é um péssimo nome para algo que precisaria ser descrito em seus próprios termos tribalismo não tem nada a ver com a suposta existência da tribo desculpem tribalismo é a projeção de um olhar ocidental sobre um modo de organização social e política que aos olhos de um observador europeu revela traços de primitividade então a tribo é menos problemática do que o tribalismo porque o tribalismo é ele produtor de uma ideologia que sustenta a tese da primitividade de uns e da modernidade de outros aí vejam ele vai citar no meio do texto é interessante que ele faça isso porque ele não apenas está dizendo e negando o conceito recusando mas ele descreve como os antropólogos usavam então vejam só aspas para esse autor chamado Gulliver nós não continuamos a usá-lo em qualquer espírito de antagonismo menos ainda de insulto ou depreciação nós usamos simplesmente porque ele continua a ser amplamente usado na porção leste da África quando se fala inglês lá entre os cidadãos ou seja veja como é interessante que o antropólogo vai dizer o Artima Fede antropólogo ou antropóloga preguiçosos tomam uma categoria nativa que antes de ser nativa foi imposta a esses ditos nativos e não problematiza a origem histórica de uma palavra que foi assim apreendida apreendida e apreendida por aqueles que são vítimas do seu próprio uso é o mesmo problema em torno de palavras como queer originalmente de categoria ofensiva categoria autoassumida nigger nos Estados Unidos ou preto muitas vezes no Brasil a diferença aqui é que nós estamos falando de comunidades que não estão falando por si mesmas diferente da comunidade queer quando faz o movimento de comunidade ofendida pela categoria queer e que passa a fazer uso se apropriar dessa categoria para si mesmos para si mesmas no caso dessas comunidades africanas vai dizer uma férgio o problema é a falta de voz porque só são ouvidas no momento em que dizem elas mesmas em inglês a palavra tribe por exemplo mas elas dizem apenas isso ou seja elas não dizem mais nada elas não dizem algo que possa nos dar a entender e a ver outro modo de existência Janine está comentando que nigger nem todo mundo pode falar sem ser ofensivo sem dúvida mas tribe é a mesma coisa viu Janine eu diria os amigos indígenas que entendem a origem da palavra que conhecem nesse sentido que conhecem a origem da palavra índio e a origem da palavra tribo não vão querer usar de jeito nenhum vão querer usar indígena vão querer usar povo entenderam? muitas vezes mesmo as pessoas que fazem uso também não estão fazendo uso porque podem ou porque querem porque estão incluídos numa comunidade sem dúvida é importante lembrar que não é todo mundo que pode dizer sem dúvida não é mesmo mas também mesmo quando nós encontramos pessoas fazendo uso da palavra nas comunidades ou fora delas nós sempre temos esse problema de onde veio o termo e o que ele traduz originalmente qual foi a intenção ao utilizar um termo como esse mas bem lembrado a população indígena da África do Sul não possui ele vai dizer uma palavra para a tribo essas pessoas se veem sobretudo através da sua identificação com o território e acho interessante que ele traga já nesse texto aqui que está mais embaixo aqui na referência a Marx e Engels porque Marx e Engels estão pensando na sua produção conjunta que o poder material produz uma desigualdade que se aplica e que se revela também quanto o poder de uns e despossessão de outros no domínio espiritual tem aqui um tanto de grada quilomba quando nós partimos lá no início do curso ela está falando que a nossa despossessão dos meios para produção documentação e difusão dos nossos próprios conhecimentos faz com que outros conhecimentos estejam no lugar dos nossos essa produção de uma super estrutura a partir de uma infra estrutura será um dos temas discutidos pelo Mafés o problema de conceitos como como tribo é de que a tribo é algo que não apenas descreve as pessoas como um suposto adjetivo mas também que seria uma característica inata as pessoas compreenderam? ou seja é como se a pessoa nascesse como um indivíduo arquetípico é um protótipo que nasce como um sujeito ifem tribo um sujeito ifenizado um sujeito ifenizado como parte de uma tribo e que por ser parte de uma comunidade tribalizada ou tribal terá dificuldade de participar da modernização porque carrega em si dentro de si de forma atávica como algo inato esse traço do tribalismo quando o Mafés se coloca contra essa compreensão ele está dizendo que essas pessoas são incapazes de olhar para o continente africano como já havia lembrado a Denise como um continente feito de pessoas que também estão inseridas na história e nas suas respectivas historicidades ou seja que mudam porque como se pode falar de mudança a partir de um paradigma como o do tribalismo que congela as pessoas de tal maneira a entender que qualquer entrada de uma novidade de algo vindo de fora de uma troca de uma interação cultural é algo que pode levar a destribalização de um lado a aculturação de um lado mas de outro qualquer mudança nesse sentido não é vista como modernização em seus próprios termos é vista como perda entendeu então assim tribo é primitividade mas se a pessoa muda e incorpora hábitos ditos modernos ela está se destribalizando ela não está se modernizando porque modernizar nesses termos seria tornar-se outro né seria viver num devir euro-americano né ou euro-europeizante era como se fosse possível para uma pessoa como essas né que estão aqui descritas como tribo ser moderno ao mesmo passo ao mesmo tempo que se deixa de ser africano né eu havia dito para vocês que o Mafé estudou com a Marilyn Strattern e quem quiser fazer o exercício procurem os livros da Strattern nos quais ela fala de propriedade porque é um dos temas caros a discussão do Mafé ela cita sobretudo Max Gluckmann que é um homem branco sul-africano mas não cita o Mafé e o Gluckmann estrutura o seu pensamento nesses pares de oposição se ela tivesse caminhado a sua discussão através da obra de pessoas como o Mafé de onde será que teria chegado ela né nos seus escritos vai dizer o Mafé já a ideologia do tribalismo pode ter como questão básica real se há não é se existiria tribalismo sem tribos porque a tribo é aquilo que permite se pensar desse ponto de vista sociedades fora da história né que não avançam nos seus próprios termos que não caminham na história na sua historicidade nos seus próprios termos mas ele prossegue como testar para averiguar a existência de tribos a antropologia clássica definiu as tribos como ele vai dando exemplos a partir desse momento do texto né comunidades autônomas e autossuficientes que praticam economia de subsistência com nenhum ou quase nenhum comércio externo são definições todas exteriores não são definições internas né ele vai dizer que quando se faz a partir da década de 40 né com Meyerfortz Evans Preacher essa distinção entre estados centralizados e sociedades sem estado ou acéfalas o que acontece é que a partir deste momento elas são julgadas não apenas por serem sociedades simples ou primitivas mas porque não se credenciam ao seu desenvolvimento enquanto estados né outra definição já nos anos 70 virada na virada para os anos 70 do mesmo autor que ele tinha citado anteriormente todo grupo de pessoas diferenciado seja por seus membros ou por elementos externos com base em critérios culturais regionais ele vai dizer o problema é que esse tipo de reflexão sobre a cultura ela não vem acompanhada de uma etnografia sobre a cultura dessas pessoas né é uma etnografia que não é atenta aos elementos que nós poderíamos chamar de culturais que preenchem e dão significado e dão singularidade a essas formas de vida ele pergunta é dessa forma que os nativos a veem e a descrevem é a partir do conceito de tribo é por isso que ele conclui dizendo não é uma questão de escala tribo não é algo que parte do simples para o complexo tribo é sinônimo e é sintoma antes de tudo de um preconceito de uma projeção ele vai dizer uma sociedade relativamente indiferenciada praticando uma economia primitiva de subsistência e gozando de autonomia local pode legitimamente ser designada como tribo é um problema que ele diga isso mas ao mesmo tempo ele vai dizer pode legitimamente ser designada como tribo para fins heurísticos para fins de se pensar a respeito do que são as sociedades né mas ele vai dizer que ao mesmo tempo o problema para concluir não é com a ideia de tribo em si porque é um termo vazio que descreve uma série de formas de vir em sociedade o problema é a projeção da imagem do tribalismo que projeta esse conjunto de imagens e de preconceitos de matriz europeia que tem base no colonialismo e que não nos permite ver e conhecer quem são essas pessoas para além da ideia de tribo ele comenta algo que aparece na trajetória do John Mokeniata se vocês estão lembrados e lembradas e lembrades que é o uso por parte das novas elites africanas desse viés como se tribo pudesse ser uma entidade social e cultural não apenas descrita pela chave da teoria e dos conceitos antropológicos mais concreta cuja existência deveria não ser apenas descrita mas celebrada e transformada em objetos de propaganda política ou econômica ele vai descrever em outros dos seus textos o problema dessa falsa consciência em torno do conceito de tribo que faz com que muitos estados africanos tenham sido constituídos a partir dessa gramática tomada de empréstimo e legada também de certo modo imposta pela colonização que faz com que a tribo seja um obstáculo que não se supera e que na verdade se reverte para a exploração da elite africana em relação a aquelas comunidades que são vistas como representantes do tribalismo ou seja é uma categoria reducionista impõe distinções perversas é anacrônica e é equivocada se a tribo não importa assim como o tribalismo enquanto eventual existência de grupos sociais que poderiam ser assim designados a ideologia sim importa porque ela nos permite entender como foi construída uma certa compreensão sobre quem são as comunidades africanas concluímos então a aula de hoje com a Leif Mullings que é essa antropóloga de origem jamaicana que foi presidente da Associação Americana de Antropologia esteve no Brasil inclusive vocês conseguem vê-la falando no encontro da ABBA cujos vídeos estão no YouTube não tem legendas infelizmente ela não fala tanto assim também para que seja um discurso de interesse para nossa aula para legendá-lo porque ela era coordenadora de uma mesa da ABBA ela mesma não fez uma conferência que está lá disponível em vídeo que esteja disponível em vídeo mas esse texto para a aula de hoje me parece um texto bastante exemplar de como nós podemos pensar uma agenda antirracista fazendo uma relação e uma costura com todas as aulas com todos os antropólogos negros e negras que nós vimos ao longo deste curso a partir do que a Leif Mullings está propondo aqui então aspas para a Leif Mullings o que os antropólogos devem abordar em relação ao racismo e as suas consequências primeiramente devemos começar a examinar criticamente nossa própria disciplina também é importante confrontar a forma como raça, classe gênero moldam a produção de conhecimento os antropólogos devem abordar a questão do engajamento público e da praxis não importa o quão bem pesquisemos o racismo ele permanecerá em grande parte irrelevante a menos que sejamos capazes de tirar nossas análises da academia e entrar no discurso público o que continuará irrelevante é a nossa contribuição ela quer dizer aqui né continuará irrelevante nós não sairmos de dentro dos muros da academia para entrar em contato com o discurso público para partir daí promover um diálogo uma conversa uma educação antirracista então esse foi o desafio do nosso curso fazer um percurso pela vida e pela obra de autores negros e negras que fizeram justamente isso que a Leif Mullins propõe construir uma atuação no campo da antropologia no campo do ensino superior no campo da pesquisa acadêmica que seja comprometida com este ideal de uma educação antirracista para além dos muros da universidade e nós podemos ver isso com todos os intelectuais negros e negras que nós estudamos ao longo deste curso e assim o concluímos Leif Mullins faleceu o ano passado infelizmente vítima de câncer mas nos deixou um belíssimo legado e também recomendo que aqueles e aquelas que tenham interesse que procurem pela sua obra esse texto está apenas em espanhol também aqui tem um desafio de tradução e fica também o convite para aqueles e aquelas que quiserem traduzir seus textos pois é agora é o fim todo carnaval tem seu fim né tem quarta-feira de cinzas quarta-feira de cinzas bom eu quero agradecer demais a participação de cada uma de cada um foi muito maravilhoso esse semestre com esse curso agradecer muito a parceria com Messias me sinto muito honrada de fazer parte desse processo agradecer todo mundo que participou os professores e professoras os alunos de várias regiões e é agradecer foi muito fenomenal cada dia eu ficava muito empolgada foi cansativo porque a gente tem quatro disciplinas além dos cursos para acompanhar e as orientações gestão de universidade enfim mas foi a coisa mais maravilhosa que eu já vivenciei dentro da minha carreira de docente da minha iniciante carreira de docente então eu agradeço muito mesmo com todo o meu com a minha empolgação valeu Denise muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade de ceder o espaço da Unilab para que esse curso pudesse acontecer esse curso aconteceu sobretudo em função de pedidos de estudantes negros de várias regiões do Brasil que não puderam ter esse tipo de formação nas suas próprias faculdades e instituições então agradeço a Unilab e a todas as pessoas da Unilab que contribuíram para que o curso ocorresse inclusive as anônimas que nós nem sabemos os nomes e que lá trabalham na parte administrativa da instituição e já agradeço de antemão as pessoas que farão certificados porque será um trabalho orgulho já que são muitos infelizmente são muitos certificados e também me sinto muito feliz e grato e contente de ter te conhecido através deste curso e tido contato mais próximo e de ter aqui junto contigo junto com a Unilab Campos dos Palmares que não é qualquer coisa que a gente possa ter plantado esse fruto aqui e aqui eu gostaria de ficar com uma imagem que está na minha cabeça por conta da introdução do livro da Zora Hurston infelizmente sairão reeditados no Brasil Seus Olhos Viam Deus sai esse ano com uma nova edição em português e Barra Kuhn que é o primeiro livro da Zora Hurston de 1931 ficou inédito até 2018 sairá no Brasil esse ano em português e eu tive a honra de fazer a introdução mas lembro isso tudo aos estudantes negros e negras da Federal do Espírito Santo que me permitiram através dessa trajetória chegar até aqui mas a imagem que eu gostaria de trazer é a imagem de conclusão de fechamento do encontro a cena que encerra o encontro na etnografia da Zora com este homem que foi escravizado e traficado para os Estados Unidos cujo nome africano é Oluale Kossola e ele viveu uma vida extremamente marcada pelo racismo por todo tipo de violência do racismo nas suas mais diversas manifestações no sul dos Estados Unidos quando encontrou a Zora jovem pesquisadora começando a sua carreira ele já era um octogenário já era um senhor de mais de 80 anos ela uma jovem de menos de 30 e já tinha perdido toda a família estava apenas com a Nora e duas netas ao seu lado que felizmente hoje são uma descendência grande constituída com raízes com raízes fincadas no território que ele ajudou a criar então assim não acabou a sua raiz naquele momento ela prosseguiu é importante dizer isso mas esse encontro para quem lê apenas o livro e não procura saber mais sobre esse encontro é um encontro que muitas vezes pode parecer como uma quarta-feira de cinzas mas eu quero trazer essa imagem porque quando a Zora foi se despedir dele ele morava num barraco praticamente em uma casa que era miserável uma casa de madeira caindo nos pedaços não tinha nada a oferecer a Zora a não ser os dois últimos pêssegos do seu pomar e aí ele pega e dá a ela tem coisa mais bonita do que isso? não então assim de permitir a uma pessoa usufruir sentir o sabor dos dois últimos pêssegos do seu pomar e é uma imagem que nos deixa exatamente essa lembrança de uma dádiva que segue através de nós e eu quando falo isso lembro das vezes em que a minha avó colocava na minha mochila escondida quando eu ia para casa enquanto fazia a graduação um tiquinho da aposentadoria dela alguns poucos reais para como dizia ela é só para adocicar a boca meu filho compra uma balinha uma coisa ou outra uma balinha são os dois pêssegos então que esse curso sejam os dois pêssegos de vocês entendeu vocês transformem esses dois pêssegos num pomar que frutifiquem por todo o canto onde vocês passem e caminhem e que façam isso ao lado dos seus estudantes sejam fiéis a eles e a elas eles e elas que importam existem universidades e escolas sem professores mas não existem universidades e escolas sem estudantes nunca existirá e eu vou fazer uma promessa pública agora quando acabar essa pandemia Messias irá na Unilab não sei se você conhece o campus não conheço não? convidado por mim a gente vai fazer um evento vai te receber com os grupos culturais com cuscuz com cafezinho e aí a gente vai celebrar também esse espaço pessoalmente a gente inventa alguma coisa uma palestra vai ter bolo a gente inventa é uma promessa pública combinadíssimo vou com o maior prazer então tá bom um abraço a todos bom descanso muito obrigada linda né a alegoria do pêssego em breve estará com com todos nós o livro um beijo pessoal nos vemos na próxima fiquem bem e se cuidem tchau